Jay, eu dei uma pausa no meu jogo pra fazer o que você queria. Você não conseguiu ficar satisfeita ainda? E não satisfaça a minha curiosidade, Michael. O que esse joguinho tem que eu não tenho? Botão mudo. F, F, morreu. Morreu. Oprimida. Morreu. Você vai morrer. Três dias depois. O problema é que você fala demais. Essa foi boa. É sério, esse golpe foi muito eficaz. Foi a melhor massagem que já fiz. Como é que é? Desta vez, quero que massageie aqui. Eu estou com muita dor nas costas. Alta, velho. Mano, Dragon Ball GT era o melhor que tinha, mano. O dia que esse moleque apareceu, o Goku 4 fundiu com o Vegeta 4. Mano, eu lembro que eu chorando e pensei... Caralho! Yeah! Nossa, mano. Foi a melhor época, mano. Vocês nem é da época da TV Globinho, é chat. Como é que é o nome desse personagem mesmo, mano? Gaveta? Gaveta não? Era... Carteira. Agora, cara, olha só isso aí. I hate you, say you cry.